Olá campeões, muito bom dia! Vamos acelerar? Pois no banho de motores de hoje, vamos ver que Mustang elétrico é tradição com inovação acelerando juntos. As tecnologias que movimentam os gigantes das estradas. Picape para quem pensou em um SUV. Suzuki Sam Motors faz festa para os campeões do sul brasileiro de motovelocidade. A força do HR-V dentro do mercado brasileiro. Tudo isso no Banho de Motores que já está no ar. Meus campeões, para vocês o que representa esta imagem? Ah, mas se vocês são fãs de carros, vão saber que é o Ford Mustang. Mas que Ford Mustang é esse, meus campeões? É o tradicional V8, o ronco do motor que soa como música? Não, estamos falando do Mustang Mach-E, 100% elétrico. É o mundo da eletrificação já presente em nossas ruas. Vamos saber um pouco mais sobre esse Mustang que, olha, que tal esse aqui, ó. Olha aqui, já estamos vindo próximo aqui do outro Mustang aqui, ó. Esses vocês conhecem. Esses vocês já aceleraram. Agora vamos acelerar aquele? Vamos conhecer aquele Mustang aqui, meus campeões? Mec E, o Mustang que está chegando ao Brasil com uma cavalaria já tradicional, 487 cavalos para acelerar um carro elétrico. Só que vamos descobrir um pouco mais sobre como é o Mustang elétrico. Vamos lá? História, tradição, inovação, desempenho, tecnologia. Cinco itens que podem muito bem estar presentes no Ford Mustang 100% elétrico. Por quê? História é a história de um dos carros mais vendidos do mundo. Tradição, um dos carros mais consagrados e mais sedutores do mundo. Inovação, 100% elétrico. Dois motores elétricos, um em cada eixo, meus campeões. Imaginem, dois motores elétricos, 487 cavalos de potência, 86 quilos de torque, 0 a 100, 3,7 segundos. 3,7 segundos em 0 a 100 no Mustang Mach-E. Então, esportividade é o que não falta. Agora, posso ir com esse Mustang 100% elétrico, levar meu filho no colégio, fazer compras no submercado, ir para um casamento? Eu acho que vou estar bem vestido em todas as situações. Por quê? Se vocês olharem esse carro, o entre-eixos dele é praticamente 3 metros de entre-eixo. 2,98. Isso simboliza, mostra de que é um carro grande por dentro. Se no Mustang tradicional, motor a combustão V8, o espaço do banco traseiro, digamos, limitado, esse espaço aqui do banco traseiro do elétrico, meus campeões, é fantástico. É um carro familiar, sem perder o DNA de um carro esportivo. Olha o detalhe, vocês perceberam que eu apertei um botão aqui, a porta abriu e eu abri. Na porta dianteira também, ó, botãozinho aqui. Olha, também dá para fazer isso, claro. Você pode trancar as portas, fechar as portas pelo celular também. Então, mostra esse estilo limpo do carro, estilo onde a eletrificação permite que você viaje no bom sentido no design, no visual do carro, aqui a gente percebe também um design limpo, claro, mantendo nos faróis, por exemplo, as tradicionais três identificações. Uma grade limpa, clara, porque não precisa entrar, refrigerar o motor, é um carro elétrico. Aqui temos um para-choque mais encorpado, com alguns itens de esportividade, freios Brembo. Se é um carro que acelera tanto, na hora de parar também tem que se garantir isso. Então, freios Brembo, realçando ali. E a abertura aqui, o ponto de carga de elétricos, olha aqui os dois sistemas, abastecimento do elétrico. E a linguagem já tradicional Mustang, as três identificações visuais presentes. GT, esta é a versão que vem para o Brasil, é a versão única, a GT Performance. Traseira legal. Ah, querem? Vamos ver se dá para ver aqui, olha. A gente falou que é um carro estilo família. Olha aqui, olha, o porta-malas, olha. São mais de 500 litros de capacidade de porta-malas. Porque tem dois porta-malas. O segredo do elétrico é isso. Tem o porta-malas aqui traseiro. E na frente, no lugar onde tradicionalmente no Mustang teria o motor V8, tem um espaço de porta-malas. Lembrando que são dois motores elétricos, um em cada eixo. Curtiram aí esta matéria sobre o Mustang elétrico, que mostra tradição com inovação? Pois esta matéria e muitas outras vocês podem acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores e olá campeões, vá lá e faça a sua inscrição. Com sua história ligada ao mundo das competições, a Ford acelera um novo programa global para as pistas. Lembrando que em 2026, a Ford retornará para a Fórmula 1 através da parceria com a equipe Red Bull. Pois para 2024 agora, a Ford Performance criou seu Dream Team, participando de várias categorias como a NASCAR, a GT3, Mundial de Endurance, Le Mans, Mustang Challenger, Fórmula Drift e Mundial de Rally. E esta ligação do nome Ford com as corridas, vem desde 1901, quando Henry Ford venceu uma corrida e usou o dinheiro para fundar a Ford Motor Company. Hoje, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. E o SUV Honda HR-V mostra a sua força dentro do mercado brasileiro. Olá campeões, história, tradição. No setor automotivo, uma das marcas mais tradicionais do mercado global é a japonesa Honda. Que aqui no Brasil tem entre os seus modelos o conceituado SUV HR-V, que está nas ruas nacionais desde 2015. E vamos agora conhecer um pouco mais desta versão, a top de linha, o HR-V Touring. Pois o principal destaque desta nova versão, a Touring, está aqui debaixo do capô. Motor 1.5 turbo, 177 cavalos de potência. Já existe a versão 1.5, só que na versão aspirada. Agora chega o motor turbo, 177 cavalos, 24 quilos de torque. E que aliado ao câmbio automático estilo CVT, que simula 7 velocidades, ele dá um desempenho interessante, viu? E o carro, embora não seja um esportivo, um super esportivo, acelera de 0 a 100 em 8,5 segundos. E olha que estamos falando de um carro grande, um carro de mais de 4 metros de comprimento, um carro que pesa 1.422 quilos. E acelerando de 0 a 100 em 8,5 segundos, é um bom desempenho. E o que eu acho muito bacana, é as portas traseiras que tem essa abertura na coluna. Então, isso eu acho muito legal, porque é esportivo. Olha aqui, na própria coluna, fica disfarçado. Vamos abrir aqui, senão... Ó, abertura na coluna. E aqui internamente, né? O bom espaço interno. Mesmo para quem tem uma estatura um pouco mais elevada. Rodas 17, uma roda de desenho específico. Frontalmente, ele tem uma personalidade própria dessa versão Touring. Ó, grade estilo colmeia. Parte inferior, maior esportividade. E olha o detalhe ali, ó. Uma espécie de eletrocardiograma, né? Para emoções, quem quiser acelerar um pouco mais forte. Paróis de nevrina, paróis com LED. O interior. Volante multifunções. Então, você pode fazer várias funções sem tirar a mão do volante. O que eu, particularmente, não gosto muito é essa tela multimídia, que tem uma espécie de um apoio na parte de trás ali. Para mim, pessoalmente, não ficou muito legal. Eu não curto muito... Eu preferiria que a tela multimídia fosse flutuante. Transmite maior modernidade. O interior, bom acabamento. O interior, se não é dos mais sofisticados, mas também é um interior, um requinte. Estilo, né? O padrão Honda. Então, meus campeões, este Honda HR-V na versão Touring. Uma versão mais esportiva, mais jovial, mais moderna. De um dos SUVs mais consagrados, mais desejados, né? Do mercado automotivo brasileiro. O Honda HR-V. Está há oito anos no mercado nacional. E que nesta versão é equipado o motor 1.5 turbo, 177 cavalos de potência. Entre os maiores grupos automotivos globais, a Stellantis adquiriu a empresa brasileira DePascual, que é destaque no mercado nacional desde 1949. Com mais de 120 lojas em 14 estados e mais de 28 centros de distribuição de pneus e peças, A rede DePascual trabalha com produtos e serviços para veículos leves, pesados e agrícolas. Com a compra da DePascual, a Stellantis amplia sua participação no mercado de pós-venda e serviços multimarcas no Brasil. Além de tornar-se uma das maiores empresas de autopeças do mercado sul-americano. Meus campeões, quais os segmentos que mais crescem dentro do mercado automotivo brasileiro? Os SUVs e as picapes. Hoje vamos falar Fiat Toro. Pois se nós voltarmos na história, quando a Fiat lançou a picape Toro em 2016, Ela disse que estava criando um novo segmento. O segmento do SUP. S-U-P. Por quê? Porque é Sport Utility Pickup. Que é um pouco diferente do que a gente conhece do SUVs. S-U-V. Que é Veículos Esportivos Utilitários. Portanto, meus campeões, vamos pegar carona nesta ideia da Fiat, do SUP. Para falar que a Toro, nesta versão top de linha, Que é a versão ultra, que é esta versão ultra, esta versão pode sim, sim, aliar o SUV com a picapa. Pois aqui atrás, nesta caçamba, nós podemos ter um belo de um porta-malas. Como estamos falando de picapes, o item diferencial, sem dúvida, é a caçamba. A caçamba pela versatilidade de uso. E quando a Fiat criou a Toro, ela inovou ao criar esse sistema de abertura da tampa traseira Em duas partes, com aberturas laterais. Que permite um acesso mais facilitado da carga, que a pessoa chega até próxima do para-choque aqui. Não fica como as tampas tradicionais, onde a pessoa tem uma dificuldade de acessar a caçamba. E nesta versão da Toro Ultra, tem a caçamba de fibra rígida, que permite, que possibilita, né, uma maior segurança. Além do que, não molha, ela inibe a chuva dentro, né, molhar as cargas dentro. E também a poeira. Então, veda a poeira. Mas tem algumas, como toda moeda tem os dois lados, a gente percebeu aqui que, neste caso, é a versão Toro Diesel. E o reservatório do Arla está dentro da caçamba, aqui o bocal está dentro da caçamba. Então, tem aqui um problema, se você tiver já com a carga completa aqui na caçamba, tem que ajustar para fazer o abastecimento do Arla. Agora, outra dica bacana, que está aqui no Ultra, é esse sacolão, para acomodar bagagens, pequenas sacolas, enfim, dentro do sacolão. Que também, a facilidade, você pode tirar ele. E além do que, se entrar algum pouco de pó, também o sacolão protege ainda mais. No visual da Toro Ultra, olha aqui, um detalhe em vermelho, aqui entre a grade e o capô, uma pintura preta aqui, um black piano aqui, o logotipo Fiat, logotipo grande Fiat, também com detalhes na cor vermelha. E é o tradicional, né, design da Toro, com jovialidade, esportividade. Lateralmente, a gente vê uma roda específica para essa versão, em preto, mas com desenho diferenciado. E aqui a gente vê pneus de uso misto, nessa roda de 15 polegadas, 17, melhor dizendo, nesta roda de 17 polegadas, pneu de uso misto. Porque é uma picada que tem o 4x4, então uso na cidade, no campo, off-road. Tem um estribo lateral, que serve sim de apoio. Você pode subir no estribo. As barras longitudinais no teto. E aqui na traseira, a gente percebe que com esse sistema de capota de fibra rígida, aqui um enorme aerofólio, seguindo a linha do carro. Praticamente mostrando uma continuidade no visual das linhas ali. Então, uma harmonia bem interessante da picape, com a caçamba, com a parte traseira. Então, um design bem definido e bem resolvido. Internamente, a versão 2024 da Fiat Toro Ultra mantém o já consagrado painel, design interno, o acabamento. O volante, uma boa pegada, multifunções aqui, várias funções que você faz sem tirar a mão o volante. Inclusive, troca de marchas, pedal shift, aqui é o volante, né? Então, são nove, o câmbio automático de nove velocidades, que você pode fazer as trocas de forma mais esportiva aqui. O painel digital, também com várias informações. Central multimídia na vertical, também com muita conectividade. GPS integrado, nativo, ar-condicionado. Aqui a gente percebe as teclas de 4x4 ou 4x4 com reduzida. Auxílio de descida de rampa, controle de tração, controle de estabilidade. Sistema de permanência de faixa. Então, realmente, o pacote tecnológico presente na Fiat Toro é bem interessante. Então, dentro do segmento dos picapes, é uma das que se destaca justamente para um belo pacote tecnológico. E aí, o desempenho, né? Vamos só dar uma acelerada aqui. E aí, quando a gente fala de Fiat Toro Ultra, a gente está falando de um motor diesel, turbo diesel, com 170 cavalos de potência, 35 quilos de torque. Então, que é um bom torque, uma boa pegada. E que permite você fazer um off-road, ou a câmera de ré, permite fazer um off-road interessante. Então, você pode usar na cidade, mas muito no campo, viagens, passeio e alguma aventura off-road. Como, por exemplo, vi numa paisagem dessa. Olha o visual aqui no para-brisa aqui. Isso permite que a picape, essa versatilidade de uso, de usar na cidade, no dia a dia, mas também fim de semana, dar aquele passeio e apreciar a natureza, como a gente está vendo agora aqui. Isso tudo em função também da possibilidade da tração 4x4. E após o intervalo, as tecnologias que movimentam os gigantes das estradas. É rapidinho, não saio daí, nós já voltamos. E os caminhões fazem o transporte das mercadorias? E agora nós vamos ver uma matéria sobre as tecnologias cada vez mais presentes nos caminhões que rodam por nossas estradas. Olá, campeões! Vamos falar de tecnologia? Mas hoje não é automóvel, não. Olha só sobre o que nós vamos falar hoje. Caminhões, meus campeões! É, e cada vez que, ó, com muita tecnologia, desempenho, conectividade, tudo isso nestes gigantes. Então, a partir de agora, acompanhe aqui no Bande Motores as tecnologias presentes no mundo dos caminhões. A estrela que brilha nas estradas brasileiras é, mas vamos falar agora do segmento de caminhões. Que é tão importante, né, o transporte do nosso país, da nossa economia. Estamos aqui para conhecer novidades de Mercedes-Benz. André Almeida, tudo bem, meu campeão? Tudo bom, tudo bem. Um prazer estar contigo aqui. Falar um pouco do segmento e da nossa linha aí extra pesada, o Actros, né, que vem fazendo um grande sucesso aí no mercado, né? Pois é, nós estamos aqui com, vamos usar a expressão, os gigantes nas nossas rodovias, né? E esse modelo, a gente vê em algumas versões diferentes aqui, André. Explica pra gente o que é esse Actros aqui. Então, esse Actros aqui, ele é o Actros 2653, né, 6x4. É uma versão que está com o nosso kit robustez, né? Esse kit robustez, ele tem alteração de para-choque, proteção de cárter, escape vertical. Uma série de melhorias que atende o segmento de canavieiro, de madeira, né? Esse daqui é um exemplo do test drive que a Savara adquiriu para fazer os testes junto aos nossos clientes. E um segmento também off-road aí, que determinar, assim, essa configuração, né? Já essa configuração aqui do meu lado, é uma configuração mais on-road, né? O que vem de fábrica, de padrão, é nessa configuração, com para-choque na cor do veículo, um pouco mais rebaixado, né? Para as estradas brasileiras, né? Então, essa é a diferenciação que a gente tem, né? Do on-road para um Actros off-road aqui, no caso, né? Basicamente, hoje, o cliente, vocês conseguem entregar um produto dentro da necessidade do cliente, né? Dá para, meio que, personalizar o caminhão, né? Não, com certeza, né? Essa é a nossa grande preocupação, né? Entregar soluções para o cliente de acordo com a necessidade dele, né? Então, com um pouco mais de planejamento, o cliente pode, com alguns meses de antecedência, fazer o, pedir o produto que ele quer, com a configuração que ele quer, e a gente entrega esse produto, um prazo aí, um período aí de algumas semanas, alguns meses, né? Com o planejamento adequado, a gente consegue entregar o veículo já personalizado com a necessidade dele. E aí, sempre fica aquele comparativo, ah, mas o automóvel está tecnológico, conectado, mas o caminhão, pelo que eu sei, também, então, ou mais tecnologia que o automóvel, né? Não, com certeza, né? Principalmente o nosso Actros, né? Na versão mais completa dele, que a gente denomina o PJ, então, ele vem com uns painéis totalmente digitais, né? É parecido com um automóvel Mercedes-Benz, muito parecido internamente, e também, principalmente, com 19 itens, né? De segurança, de conectividade e de eficiência, né? Vamos acelerar agora o Mercedes Actros? Qual dos dois a gente pode escolher? O estilo mais off-road? O estilo mais estradeiro? Eu acho que eu vou nesse, tá? Vamos lá, vamos conhecer mais o caminhão e vamos acelerar? Vamos lá, gurizada, medonha! Pegue uma carona com a gente! Estamos ao volante aqui do Mercedes Actros 2653. De imediato, a gente percebe que tem muita tecnologia. E olha, tem sistemas aqui iguais ou superiores dos automóveis, como a gente tinha comentado. Vamos dar uma volta? Claro que a gente vai ter ajuda dos universitários, tá? Que é o Fajardo. Tudo bem, meu campeão? Tudo bem, prazer estar contigo. É o instrutor que tá auxiliar e dá recursos, né? É o treinamento. É o treinamento do pessoal. É o treinamento de condução, operação, né? Nossa função é... A Mercedes-Benz oferece esse treinamento otimizando a operação do cliente, né? De nada adianta ter um caminhão totalmente tecnológico e muitas vezes quem vai operar não sabe metade das ferramentas que estão à disposição dele. Entendi, entendi. Bem, vamos acionar aqui, vamos ligar o gigante. Pé no freio. Start. Olha o ronco. Silencioso por ser um motor seis cilindros em linha. Turbo. 530 cavalos de potência. Mais informações? Um câmbio de 12 velocidades. É um conforto de automóvel nas dimensões de um caminhão. Guardadas as dimensões, logicamente, né, meus campeões? Olha aqui, ó. Temos que lembrar que é quase... Só o cavalinho aqui é seis metros quase, né? E 10 toneladas nesse aqui porque é seis por quatro. Seis por quatro. Seis por quatro. Ó, já trocando de marcha a gente já percebe. Ó, o que tem de espelhos aqui pra gente ter controle aí, meu campeão. Nós vamos até pegar uma rampa aqui. Vamos até pegar uma rampa. Boa. Porque, inclusive, o caminhão, além de acelerar, né, e ter todo o torque do motor, a força, mas também tem que ter a redução, né, e frenagem. Tem um sistema aqui que vai freando em vários estágios, é isso? Tem. Ele tem o freio motor, né, na mesma manopla de marcha, ele tem três estágios. Esse caminhão, ele vem... Ah, o freio motor, três estágios. Três estágios. Ele vem embarcado o jackbrake, tá? É novidade, é somente nesse caminhão. Ah, ele atua quase que parecido com o antigo freio motor que a Mercedes lançou, né, o top brake, mas ele entrega 580 CV de frenagem, de potência de frenagem. De frenagem. Qual é a capacidade de carga dele? 80 de CMT. 80? 80 toneladas. Imagina, 80 toneladas. Claro que a gente não está com carreta aqui, a gente está só o cavalinho, mas olha só. E olha o que vira. Olha o que vira. Gira? O raio, o diâmetro de giro dele é muito bom comparado aos caminhões mais antigos, né. Ele faz uma leitura de 200 metros à frente, veículo em movimento, parado, vindo em direção contrário, mesmo sentido. Faz uma leitura da tua velocidade, a velocidade que o veículo está. E com o piloto adaptativo acionado, ele te mantém uma distância, dependendo da tua velocidade, ele faz uma leitura, o quanto perto ou longe ele precisa te manter daquele veículo para que tu, se acontecer algum imprevisto, ele parar, tu consegue parar com segurança também. Neste momento que tanto se fala em carros híbridos e elétricos, a alemã Audi fez história ao vencer a competição off-road mais famosa e difícil do mundo, o Rally Dakar, com o veículo eletrificado. Pois com o Audi RS-Q e Tron, o piloto espanhol Carlos Sainz e o navegador Lucas Cruz conquistaram o Dakar 2024 após 7.900 quilômetros de disputas pelas trilhas do deserto. O carro vencedor criado pela Audi tem tração integral elétrica, com o fornecimento de energia assegurado por uma bateria de alta tensão. A primeira vitória de um veículo com propulsão elétrica no Rally Dakar, fortalece a tecnologia presente em todos os carros da linha e-tron dos elétricos da Audi. Parceira do Campeonato Sul Brasileiro de Moto Velocidade, a concessionária Suzuki Sam Motors foi o local escolhido para a festa dos campeões da temporada 2023. A temporada 2023 do Sul Brasileiro de Moto Velocidade, no seu quinto ano, foi incrível. Atravessou fronteiras novas, chegou ao Paraná e quem sabe em 2024 estaremos também em Santa Catarina. Atendendo e cada vez mais esbravando novos circuitos, nós estamos muito bem com os nossos circuitos aqui do Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e também em Ribeira e agora vamos avançando cada vez mais, já em 2023 em Cascavel, no Paraná e prometemos em 2024 avançar com a moto velocidade, com novos pilotos, incentivando cada vez mais as pessoas a saírem das ruas e acelerarem na pista. O grande diferencial são os pilotos, o quanto eles realmente fazem o impossível para estar. Nós vimos o quanto os pilotos em uma semana, às vezes acabam caindo, recuperando suas motos ou se machucando, o diferencial dos pilotos. A nossa média da temporada 2023 foi de 81 pilotos por etapa, onde em algumas etapas se destacou com mais de 100 pilotos. A Suzuki sempre foi muito forte na moto velocidade e a ideia é trazer um pouquinho disso para a parte regional, é fazer com que a Sam Motors entre dentro do mundo de competições da moto velocidade, não só com a Suzuki, mas com a Haujui, com a Zuntz, agora que está chegando muito forte também, com motos de 300 e 350 cilindrados. Então a ideia é estar inserido dentro do espectro regional da moto velocidade. As motos são uma paixão antiga, era um sonho da família ter uma concessionária de motos, entrar para o mundo das duas rodas e com a Suzuki a gente conseguiu realizar isso. Vamos agora em março completar os três anos de Suzuki, mas é muito pouco tempo ainda, porque a Kia, nós estamos há 30 anos com a Kia, então virou o Jefferson da Kia. Eu sei que a maior parte do celular dos meus amigos está anotado o Jefferson da Kia. Não vai ter por que mudar para a Jefferson da Suzuki. Mas o importante é que a Sam Motors, que o Jefferson, que nós estamos envolvidos tanto nas quatro rodas, quanto nas duas rodas com a Suzuki. Mudanças na rede de concessionárias Hyundai no Brasil. Em breve, todas as lojas da Hyundai HMB do país vão poder comercializar também os modelos importados da marca Hyundai. A importação de veículos passa a ser feita pela Hyundai e não mais pelo grupo K.O.A. Até o momento, a rede Hyundai HMB só vende os carros Hyundai produzidos no Brasil, que são o automóvel HB20 e o SUV Creta, nas suas mais variadas versões. Os modelos Hyundai produzidos no Brasil pelo grupo K.O.A. também estarão disponíveis em todas as concessionárias Hyundai HMB. A rede K.O.A. vai comercializar todos os produtos Hyundai, seja os feitos pela Hyundai no Brasil, os montados pela K.O.A. na fábrica de Anápolis e também os importadores. Pois neste período de verão, é importante os cuidados com a manutenção do seu veículo. E a rede Chevrolet tem kits de revisão de férias, tem carros com garantia, blindados com garantia de fábrica e muito mais. Vejam só. Pois é, meus campeões, férias, viagens, verão. Mas o seu carro está em condições de pegar uma estrada com total segurança? Segurança família é primordial, né? Sem dúvida. É importantíssimo estar revendo o seu carro antes de sair de viagem, protegendo sua família. E a gente agora, para atender esse nosso cliente, a gente está com boas promoções, né? Para exatamente isso, de que o cara saia tranquilo, né? Então a gente convida todos, né? Venham antes de sair de viagem, venham fazer a nossa revisão de férias na rede Chevrolet. E nós estamos justamente vendo um dos itens fundamentais, que é troca de óleo. Exatamente. Esse item a gente está com uma promoção para veículos 4 litros, de até 4 litros, e é o óleo recomendado para o seu carro. Para o bem-estar e a segurança da sua família, a dica é a blindagem Premium Protection, da Chevrolet. É seu Chevrolet zero quilômetro blindado com garantia de fábrica. Com a blindagem Premium Protection, você conta com a máxima proteção balística. E o melhor, com garantia de fábrica Chevrolet. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Chevrolet. Chegamos ao final do Band Motores de hoje, e para rever este e outros programas, faça sua inscrição e nos acompanhe em nossos canais no YouTube. Band Motores e o canal Olá Campeões, com César Bresolim. E aproveite e me siga nas redes sociais para ficar por dentro dos bastidores do programa. Arroba César Bresolim. E nós nos encontramos no próximo fim de semana, aqui na Tela da Band. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho